Fala pessoal, eu vou na área trazendo mais um vídeo para vocês e se você não é inscrito aproveita já se inscreve ativando o sininho aqui embaixo. No vídeo de hoje pessoal, vou fazer uma viagem maravilhosa, vou mostrar para vocês a viagem saindo de Salvador Bahia até a cidade de Itamandaré, em Pernambuco, então sem demora vamos para o vídeo. E para você que vai acompanhar a nossa viagem, vou mostrar também aqui o consumo de quanto a gente vai fazer indo de carro, nossa viagem vai ser no Jeep Compass Diesel, são 10 e 1 da manhã, não deu para sair mais cedo, e vou gravar todo o consumo de diesel e em quanto tempo a gente vai fazer nossa viagem. E se você quiser vir de carona, venha nessa, porque nosso bonde não para. Itamandaré, aí vamos nós. Aproveitando pessoal, ontem como trabalhei até tarde, não deu tempo de abastecer o carro, mas está lá, a gente está abastecendo a máquina para seguir nossa viagem direto, sem parar. E acabei esquecendo, olha o susto da velha, mas hoje também teremos a nossa ilustríssima Consa, nossa companheira de viagem, que foi nosso outro vídeo, Salvador da Brasília, vou deixar aqui o guard para vocês verem, e ela vai nos acompanhar dessa vez, eu estou empolgada para a viagem? Claro, não é velho, estou selado. Então pronto, vocês falaram muito bem dela nos comentários, muita gente gostou, então ela tinha que vir com a gente. Para aqueles que querem saber realmente o consumo, vou zerar aqui, zerado, vou usar essa medição em vez da outra, vamos para a viagem. Pessoal, o primeiro pedágio aqui no Literal Norte é esse aqui. E vamos seguir viagem. Pessoal, o segundo pedágio é esse aqui. Pessoal, o que vocês estão achando da viagem, estão gostando? A gente está pegando muito cenário aqui. Toda vez que a estrada muda um pouco a vegetação, a gente faz questão de formar para vocês, acompanhar a gente nessa viagem. Vamos para a Mandaré, estamos chegando. Pessoal, estamos indo agora no estado do Sergipe. Faltam mais ou menos 594 km para Recife, mas o Mandaré fica antes disso. Vamos seguir viagem, meu povo. Então pessoal, quando você chega na entrada da Indiaruba, ou Indiaruba, sei lá como vocês chamam isso, você não entra na cidade. Na Rota Tauri, você pega à esquerda, que é essa pista aqui. Pessoal, nesse trecho aqui, nós vamos pegar à esquerda, a BR Santa Luzia. A gente não entra para Aracaju, mas pega à esquerda. Esse caminho aqui, Santa Luzia BR 101. Vamos seguir viagem. Chegando perto da distância, pessoal. Tem um trevo ali, só que a gente vai parar, aproveitar e abaixar o carro. A velha também aproveitou para ir ao banheiro, mas vamos continuar a nossa viagem. Olha a velha onde está, ó. Está ali, ó. Olha ela. Esperando. Vou mostrar para vocês agora como é que está o consumo nesse posto. A gente, são 13h52 da tarde, andamos já 246 km em 3 horas e estamos fazendo uma média de 12,4 km no diesel. Minha tia está aqui. Olha, olha para isso. Ela não para de tomar cerveja, velho. O caminho todo tomando cerveja. Mentira, mentira, mentira. É refrigerante. Ela bebe cerveja sem parar, velho. Mentira, mentira. Isso é refrigerante. Vamos continuar, pessoal, que o caminho é longo ainda. Há muita estrada pela frente. Vamos nessa que a viagem promete. Vira com a... Porra! Estava cervejado, o dedo bateu não sei onde nessa... Alisson, lá em Lagarto, povoado Genipapo, está curtindo sempre... Pessoal, depois da instância, uma surpresa agradável é que a estrada é duplicada. Vou mostrar aí, mentira, como é. Tranquilo a estrada. Tapete. Que facilita muito, tem menos risco de ultrapassagem. Está sendo muito boa até aqui. Em vez de seguir para Aracaju, vamos pegar o retorno aqui. Itabaiana, Maceió. Vamos pegar aqui de... Vamos pegar aqui em sentido Maceió. Olha lá a plaquinha. Maceió em frente. É o próximo destino. Pessoal, agora são exatamente... 2h40. A véia já pegou a salada dela para comer. Almoço dela. A saladinha que ela fez antes de sair. E eu vou aproveitar e comer esse frango aqui. O que a gente fez antes de sair. Geralmente está bom. Servidos. Um apetite. Abastecidos. Finalmente. Comeu bem, minha tia? Muito. Ela come pra... A saladinha muito deliciosa. Esse trajeto aqui, pessoal, a gente passa por fora de Aracaju. Aracaju está no nosso lado direito. E aqui é assim. Muito tráfego. Isso! Saúde. Isso! Saúde. Pessoal, já passamos do estado de Sergipe e acabamos de entrar no estado de Maceió. Não. Como você é burro. No estado de Alagoas. No estado de Alagoas. No estado de Alagoas. Maceió. Que burro. Eu ia fugir, né? Não. Falei certo. E olha essa vista. Se você está acompanhando a gente até agora, comenta aí. Qual foi a melhor parte que você viu até agora? Ou no final do vídeo, né? Que vai ter muita coisa. Bem-vindo a Alagoas, pessoal. Maceió a 191 km. BR-101. Pessoal, já são 17h08. A gente está um pouco longe do destino. Como vocês podem ver, já está começando a escurecer. Já temos o pôr do sol. Acredito que a gente deve chegar por volta das 20h. Mas o caminho está bom, viu? Boa viagem até o momento. Siga em frente. Pessoal, são quase 18h. O sol já está se pondo. E a gente pode aqui para dar uma abastecida no carro mais uma vez. Em São Miguel. São Miguel de alguma coisa. Não esqueço o nome. Desculpe aí, pessoal. Dos campos. Dos campos? É. Fazer um pit stop, tirar a água do joelho. E já já vamos voltar para a estrada aqui. É muito chão ainda. A gente está quase perto da divisa com Pernambuco. Uns cento e poucos quilômetros perto. E aí, minha tia, o que você está achando da viagem? Ah, delícia. Estou com tudo. Está bom demais. Está boa. E é isso, pessoal. Vamos nessa. Carro abastecido. São 17h28. Andamos 505 quilômetros. Na média de 12.5. Vamos seguir viagem. Quase 17h30. E minha tia continua bebendo cerveja, velho. É refrigerante. É refrigerante. A mulher não para de tomar cerveja, velho. É refrigerante. É refrigerante. Cachaceira, amigo. Nada. É refrigerante. Tenho que viajar com isso. Vamos nessa, meu povo. Para de beber, Conce. O povo do solzão aí para vocês, galera. Que imagem bonita, hein? É 17h51. Que espetáculo da natureza. Maravilhoso. Obrigado, Deus. Obrigada, Jesus. Nós estamos aqui. Habitaram o lugar. Lindo. Perfeito. Perfeito, Senhor. Deu tudo isso para a gente. Obrigada, meu pai. Olá, Maceió. Recife direto. Direto. Vamos direto para Recife, meu povo. E lá, Maceió. Aí. Você continua reto na BR-101. Você continua em frente. Na BR-101. Nada de entrar para Maceió. Não esperava por isso. Olha a quantidade de caminhão na pista, pessoal. 18h14. Antes. Um pouquinho antes de Maceió. É muito caminhão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, chegamos ao Atamandaré, a parte da estrada já foi, agora vou começar a diversão. Tem muita parte da estrada que eu não filmei, porque eu acabei me perdendo, de noite não enxergo direito, acabei me perdendo e já tive que usar o GPS no celular. Mas para quem gosta de viagem, de estrada, vou mostrar aqui para vocês o que a gente fez. Minha tia, você gostou da viagem até agora? Deliciosa! Agora essa parte da estrada acabou e vai começar a parte da praia, do hotel da cidade. Vou mostrar aqui para o pessoal do asfalto. São 21 horas e 23 horas, a gente percorreu 743 km até o hotel, fizemos 13.4 km com diesel e demoramos 10 horas e 25. E aí pessoal, esse quarto aqui, nada mal hein? Que eu vou esperar ficar de dia para mostrar melhor para vocês a vista daqui do quarto e tudo mais. Esse vídeo eu vou ficar por aqui, porque amanhã o próximo vídeo promete. Vou mostrar todo o hotel, toda a praia e a cidade de Atamandaré. Tchau!